Fala pessoal, Motodextrin aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal Guerra dos Três Reinos, galera, começou aqui, então vou mostrar pra vocês como é que está a situação do meu time, tá? E também vou mostrar pra vocês que ainda não comecei os meus ataques, tá? Nesse momento aqui eu faço parte da família de Wade, já mostrei pra vocês antes, ok? Nós estamos um pouquinho à frente aqui dos nossos inimigos, temos aqui ainda 335 ataques e os nossos inimigos tem 355, ou seja, 20 ataques a mais e nós temos aqui uma diferença de aproximadamente 400 pontos de frente, tá? Então temos sim uma pequena vantagem aqui comparado aos colegas, até porque 20 ataques ali não é 100% de certeza que os colegas vão acertar todos, mas eles podem aqui alcançar próximo de 500 a 600 pontos, tá? Então a margem de erro deles tem que ser muito baixa pra eles conseguirem ultrapassar a gente e equiparar ali com os números de ataques, tá bom? Então vou mostrar algumas informações aqui pra vocês e os meus ataques aqui nesse vídeo, tá bom? De antemão gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Se você não é inscrito, considera a sua inscrição e ativa o sininho pra que toda vez que eu postar novos vídeos, você sempre seja notificado. Se prepara aí que o vídeo já vai começar! Então vamos lá meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo, lembrando a todos vocês que começou também aqui a temporada do museu, tá? Então em breve vou fazer um vídeo detalhado mostrando pra vocês todo o procedimento que acontece dentro desse museu, tentar explicar de acordo com as informações que existem no site da Small Jagat dentro do fórum, tá? Eu copilei aqui algumas informações e tentarei trazer essas informações pra vocês também, tá bom? Mas vamos falar aqui o que é o objetivo especificamente desse vídeo. Observem também que eu já falei sobre isso que nós temos aqui um novo formato, ou seja, uma nova regra aqui dentro do jogo que no caso é a fúria crescente. Como o próprio nome já diz, crescente, ou seja, conforme vão acontecendo mais ataques, essa fúria vai acrescentando algo a mais. E o que seria acrescentado? Seria acrescentado, após cada ataque nesta guerra, se os heróis receberão 5% de ataque e 5% de defesa para os ataques seguintes. Então subentende-se que você vai começar imediatamente no seu primeiro ataque com 5% de ataque e defesa. Se vocês observarem, quem ainda não fez seus ataques, vai ter um símbolo semelhante a esse símbolo aqui, que é uma espada laranja, acima ali do seu herói, tá? Então isso aqui é pra simbolizar que a fúria está acontecendo. Essa é a nova regra do jogo e como a explicação aqui da regra fala, diz que conforme você vai fazendo os seus ataques, nos próximos ataques vai ter sempre um aumento de 5%. Então no seu primeiro ataque você vai ter 5% de ataque e defesa, no segundo você vai ter 10% de ataque e defesa, e assim sucessivamente até chegar ao seu décimo segundo ataque, tá bom? Então isso é uma ótima maneira de fazer com que aqueles colegas que às vezes não atacam por ter equipes mais fracas conseguirem atacar porque vão ter este buff de até 60%, até porque 12 vezes 5 é 60%. Então subentende-se que 60% será o percentual máximo que a fúria crescente vai conseguir acrescentar no seu último ataque, tá bom? Então fica aqui essa informação adicional pra vocês, pra tentar explicar também algumas coisas que apareceram aqui dentro do novo do jogo, certo? Então agora eu vou fazer os meus ataques, eu vou fazer aqui um compilado pra vocês, espero que eu consiga bons resultados e assim eu possa trazer um pouco mais de conhecimento e entretenimento pra vocês também, tá? Gente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Fiquem com o compilado, obrigado pela presença de todos vocês, um abraço e valeu! Fiquem com o compilado, obrigado pela presença de todos vocês, um abraço e valeu! Fiquem com o compilado, obrigado pela presença de todos vocês, um abraço e valeu! Fiquem com o compilado, obrigado pela presença! Fiquem com o compilado, obrigado pela presença! Tchau. 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 No one give up this Cause I know that I want it Know that I'm on it I'll make it I promise You don't wanna fuck with me I slow burn like a disease Just tell me that I can And I'll show you things That you couldn't believe Just tell me that I can 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí